De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de condutor, de professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Então percebam, para que serve o mandamento, irmãos? Para nós salvos serve como direções para uma vida bem-aventurada, mas para o ímpio é o mandamento que mostra a necessidade de Cristo, para que através de Cristo nós sejamos justificados. Então estou falando aqui bastante sobre lei, sobre mandamento, mas não se trata de legalismo de fariseu. Não estou falando que é por cumprir a lei que nós somos salvos, é o contrário. Por descumprir a lei é que estamos condenados. Aí vem a graça do Senhor Jesus e nos resgata. Vamos exemplificar isso. Alguém que veio de carro? Veio de carro. O irmão Cláudio, não é? O irmão Cláudio veio de carro. Eu chego para o irmão Cláudio e digo assim, irmão Cláudio, a sua multa eu paguei no seu lugar. O irmão Cláudio vai pensar, olha, conheci esse rapaz hoje, ele deve ser meio maluco, está pagando uma multa em meu favor, ele nem me conhece direito. Segundo, ele está me ofendendo, porque ele está insinuando que eu infringi uma lei, eu cometi uma infração de trânsito, quando eu penso que eu não cometi. Que história é essa? De ele pagar a multa por mim? Não fiz nada de errado. Aí eu vou chegar para o irmão Cláudio e falar de uma outra forma. Irmão Cláudio, quando o irmão estava vindo para cá, tinha um congresso de crianças cegas numa escola. e em frente àquela escola, tinha várias placas, dizendo, olha, devagar, 40 quilômetros. Placas móveis, que não estão sempre ali. E tinha um policial com um radar. O irmão, acostumado a passar ali a 60, não percebeu que naquele dia havia aquela aquela placa. E o irmão sofreu uma multa por excesso de velocidade. E se nós formos lá, o irmão vai perceber que aquela placa ainda está lá. Mas não se preocupe, eu já paguei essa multa em seu lugar. Aí, essa notícia de que eu paguei a multa não vai ser mais loucura nem vai ser uma ofensa. Porque ele vai perceber que ele deu mole. Ele cometeu aquela infração. E aí, o fato de eu ter pagado a multa no lugar dele, realmente será uma boa notícia. Assim também com os pecadores. Se eu disser para o pecador, Jesus morreu na cruz no seu lugar. Isso parece para ele uma idiotice. Por que ele ia se incomodar? Morreu, já ouvi uma vez, morreu porque é bobo. Por quê? Não faço mal a ninguém. Não pedi para ele fazer isso por mim. Sabe, as pessoas acham que podem ir para o céu porque são boas. tornando o sacrifício de Cristo desnecessário. Isso será ainda uma ofensa. Porque você vai estar insinuando para ele, para o pecador, que ele é pecador quando ele acha que ele não é. Sabe, irmãos, existe uma diferença das pessoas reconhecerem que são pecadoras e perceberem que estão culpadas diante de Deus. Sabe por que, irmão Cláudio? Pastor Cláudio. Você pergunta, você se considera pecador? Sim, claro, quem não é. Ou seja, as pessoas se sentem confortáveis pelo fato de que todas as outras também são pecadoras. Então, eu não sou pecador como aquele garoto que entrou na escola e matou doze. Uma pessoa dizer, ah, realmente, eu reconheço que sou pecador. Isso não significa nada não, irmão. Porque a maioria das pessoas reconhece que são. Mas se você pergunta, mas segundo os padrões de Deus, você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa justa? Ah, eu acho que sim. Mas como assim? Pecador e justo? É uma contradição. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas o que elas têm feito de errado. Olha, você já furtou alguma coisa de alguém? Você já desobedeceu aos seus pais? Você alguma vez já se irou contra alguém? Você alguma vez já usou o nome de Deus em vão? Ela, já, 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 já. Se Deus fosse te julgar hoje baseado nesses mandamentos, nessas leis, você seria considerado culpado ou inocente? A pessoa abaixa sua cabeça e diz. Culpado. Culpado você acha que Deus ia mandar você para o céu ou para o inferno? A voz engasga e ela diz. Para o inferno. Aí a boa notícia fará sentido. Lembra no caso da multa? Se ela entender que ela está perdida porque ela é pecadora, a boa notícia fará sentido. Entende onde que temos falhado no nosso evangelismo, pastor? Entendem, irmãos? Nós temos apresentado somente a graça, somente a boa notícia, quando as pessoas estão achando que estão bem. Para que a boa notícia faça sentido como boa notícia, as pessoas precisam entender a má notícia. Qual é a má notícia? Todos estão perdidos, desgarrados com ovelhas, sem pastor. Todos nós somos pecadores e estamos afastados de Deus. Como entender a graça, então? Olha o que diz Romano 5,20. Esse versículo é lindo, mas geralmente nos fixamos só no final. Mas olha o início. Vamos ler juntos? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça. Isso todo mundo conhece. Isso a gente canta, graça, superabundante graça. Mas olha a primeira parte do versículo. A lei veio para que a ofensa seja ressaltada. Para onde a ofensa está aparente, a graça brilha ainda mais forte. É mais ou menos assim. Ontem, nós tivemos um céu bonito, com a lua, com estrelas. Se nós olharmos para o céu hoje, nós não veremos estrelas. Mas para onde elas foram, irmãos? Será que elas foram para casa dormir? E elas ficam de noite no céu, de dia elas dormem? Vai ali fora, vê se vê uma estrela. Elas estão lá, não estão? Ou não estão? Estão. Por que nós não as vemos? O brilho do sol. O brilho do sol resplandece mais forte e ofusca as estrelas. As estrelas precisam de um céu negro para que elas sejam vistas. Assim também, a graça de Jesus, para que ela brilhe, é necessário a escuridão do pecado, o pano de fundo do pecado, para que a graça faça sentido. Se os irmãos olharem o encontro de Jesus com as prostitutas, aquela mulher que, na casa do fariseu, se ajoelhou, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e foi criticado, né? Se Jesus fosse o profeta, saberia quem é essa mulher. Aí Jesus diz para o fariseu, se eu não me engano, Simão, o nome dele. Quem mais ama não é aquele a quem mais foi perdoado? Então, aquela mulher, por saber a sua condição de pecadora, ela conseguiu compreender a graça do Senhor Jesus e se derramou ali na presença dele. Senhor Jesus, o teu amor por mim é a minha única esperança. A tua compaixão por mim é a minha única esperança. Jesus chegou a dizer para os fariseus, olha, é por isso que as prostitutas, os cobradores de impostos entrarão no reino antes de vocês. Se o pecador, ele compreender que ele está perdido, se ele entender como fez aquele filho pródigo na parábola, Senhor, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus empregados. Aí essa pessoa, ela está pronta para entender a graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que deu o seu único filho para que se você nele crescesse, você tivesse a vida eterna, você não fosse condenado. Olha o amor de Deus por você. Mesmo nessa situação de pecado, de condenação, o Senhor se importou com você. O Senhor enviou o seu único filho para morrer na cruz no seu lugar, pagando a fiança de um crime que você cometeu. O amor de Deus é maravilhoso. E a pessoa, então, ela deposita a sua confiança no amor de Deus e não em si mesmo. E não porque ela era boa. Agora ela não é boa mais, ela é pecadora e perdida. Mas Jesus Cristo a salvou.